Se eu sou apenas isso, tudo o que tu dizes E eu não te prendo, eu não entendo O que é que te impede de partir Se eu sou apenas isso, tudo o que tu dizes E eu não te prendo, eu não entendo O que é que te impede de partires Não estás para isso, vai, não voltes A vida dói, sai, não toques Já não cai pinga quando torce Agora espera a que extinga os remordes Eu sei que a maior fontes de problemas É a minha cabeça Mas não sei como fazer com que esse temporal Que a tempra tem por hábito sentidos apareça Durante muitos dias a vontade Pertina-se na portinas Mas quem sumi começa a melhorar O que está por trás dos cortinas Só quando abri a janela que voltaste para saber novidades Não preciso dizer, tu sabes Estou bem, não estrago Se eu sou apenas isso, tudo o que tu dizes E eu não te prendo, eu não entendo O que é que te impede de partires Se eu sou apenas isso, tudo o que tu dizes E eu não te prendo, eu não entendo O que é que te impede de partires Estava certo de ir amar-te até à morte Perdi o chão, o teto Fiquei vazio e leve nessa parte do universo A gravidade é três vezes menor Não queiras saber de mim Saga consigo, só suga e cega Nada nela acede ou sossega O temor da queda no pedaço de terra Entre o amor e a guerra Que parem no ambiente é de cortar a faca E faz buracos no traje dele Nunca foi fácil a cena de um gajo Por muito que sejam ultrais, diz eu Violo para não ser tão concentrado Ainda estou frágil Mas não te preocupes A lágrima cai, endurece Amanhã será gelo Marramos lições em folhas que educam Espímos troncos com falhas Confedimos trações Só quantos querimos Que erramos é que elas viram Outunos e caducam tu Não comas hoje os frutos Errem com mal pela raiz Para ti sempre andei-me aos caminhos Porquê que agora me cruzo contigo Nesses sítios, diz-me Se eu sou apenas isso Tudo o que tu dizes E eu não te prendo Eu não entendo O que é que te impede de partires Se eu sou apenas isso Tudo o que tu dizes E eu não te prendo Eu não entendo O que é que te impede de partires Para ti eu sou É tudo o que tu dizes E eu não te prendo Eu não entendo O que é que te impede de partires Para ti eu sou É tudo o que tu dizes E eu não te prendo Eu não entendo O que é que te impede de partires Para ti eu sou É tudo o que tu dizes E eu não te prendo Eu não entendo O que é que te impede de partires Para ti eu sou Eu não te prendo, eu não entendo Que te impede partir, eu não